Salve família, Mac, óbvio, rapa original, certo? Canal dos 4M, novidade, aguarde vídeo, clipe novo Fala meu parceiro, mais um do barulho das favelas Não tem jeito, fala pai Mas que soma Aquele sexo matinal, vamos concordar, né? Eu gosto Ah, eu também gosto Sexo matinal é muito lindo A gente vai trabalhar com esse caso todo dia Hoje eu salo na pica Trepa, trepa no na pica Hoje eu salo na pica Trepa, trepa no na pica Quebendo, quebendo, quebendo Viu catucando essa putinha Quebendo, quebendo Viu catucando essa putinha O diabo aqui tá tocando Isso é meu tempo 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 Quebendo, quebendo, quebendo Viu catucando essa putinha Quebendo, quebendo, quebendo Viu catucando essa putinha Quebendo, quebendo, quebendo Viu catucando essa putinha Aquele sexo matinal, vamos concordar, né? Eu gosto. Ah, eu também gosto. Sexo matinal é uma delícia. A gente vai com a galera do que esse cara, todo dia ele fazia isso comigo.